Fala galera, como vocês estão? Firme no pé do Eito? Aqui é o Vitão e seja bem-vindo ao meu canal Bom galera, vamos aí pra mais uma gameplay top, hein? E galera, caramba Tem que aplaudir vocês de pé, velho Caramba, quase 100 inscritos em dois dias Puta merda Muito obrigado galera, muito obrigado mesmo aí pela força que vocês estão dando aí E por dizer que gosta do canal Por estar ajudando eu a divulgar o canal Muito obrigado mesmo Vamos continuar nesse pique aí pra gente chegar cada vez mais longe Beleza meus queridos? Vamos mandar aqueles abraços, aqueles salvos, aquelas... Tudo que vocês mandaram aqui, vamos falar agora galera Gabriel Guelleri Top, top mano Pô Gabriel, valeu amigão, tamo junto hein Valdir Hotter Top demais, lembra de mim? Valdir Hotter Claro que sim, Valdir Valdir aí chamou a galerinha aí Do... Os amiguinhos dele aí pra tá... Vindo ver o canal com a gente Valeu Valdir, tamo junto Chama mais amigos aí, Valdir Tio Lulinha Tio Lulinha Dá um grito por favor, Vitão Aoba, sim, tá bom? Tio Lulinha, beleza, valeu amigão Caramba, vocês são ferem Elton Games Vídeo top, valeu Elton Tamo junto parceiro Gustavinho Gamer E aí, salve Salve Gustavinho, tamo junto meu querido Rafael Esteves, salve Salve Rafael Esteves, tamo junto amigão Como você tá aí? Tranquilo? Abração pra você aí André Tafarel E aí meu amigo E aí André, beleza parceiro? Tamo junto Eric Games Top demais, mais um inscrito Pô Eric, obrigado cara Valeu mesmo Fico feliz aí Seja bem-vindo ao canal aí Fico feliz que gostou Obrigado pelo elogio Eduardo Gassner Opa, salve Salve Eduardo Tamo junto parceirão Valeu mesmo aí Um salve pra você Um abração aí Rafael Clash Salve seu lindo Que isso galera? E aí meu Deus Um abraço pra você aí Rafael Tamo junto parceirão Os cara é fera Augusto Plays Salve amigão Mais um inscrito Pô Augusto Obrigadão cara Valeu aí Seja bem-vindo ao canal Um salve pra você Augusto Play Compra uma case Axial Flow 92,40 Pô Augusto Não é uma péssima ideia Uma boa ideia sim Isso aí Vou pensar Como vocês sabem Eu dependo dos Do espaço liberado aqui Vamos ver Se no final aí Quando a gente for começar A plantar e colher Só que agora a gente Tá fazendo Preparo de solo Abrindo campo né Quando a gente for pegar o Pôr o negócio Pra arregaçar mesmo Vai ter que comprar Mais uma E é uma boa A case É top demais Valeu Augusto Aí ele comentou Pega uma daquelas plantadeira Pega uma daquelas plantadeira grande Que só puxa com 500 cavalos E pega uma delas E engata no trator T9 Augusto Dá uma olhada pra baixo Aí no canal Tem um vídeo dela Dá uma olhada aí Que você vai gostar Eu garanto pra você Dá uma pesquisada É que eu já fiz vídeo Dessa plantadeira Dessa plantadeira grande Que só puxa com trator Top Dá uma olhada aí Amigão Valeu Vini Play Salve Salve Vini Tamo junto amigão Netinho Vídeos TM Top Valeu Netinho Tamo junto meu querido Valeu mesmo Um abração aí pra você Guilherme Gamer Salve salve E aí Guilherme Beleza amigão Salve pra você Um abração aí Tamo junto parceiro Hunter Hunter FS Likezão meu amigo Pô Hunter Obrigado cara Obrigado mesmo Pelo like aí Tamo junto hein Valeu mesmo Seja bem vindo Ao canal aí Hunter Deixa eu ver XplayTube Aí pessoal Dá uma força Se inscrevendo no meu canal O nome é XplayTube Dá uma força Eu vou agradecer muito Vou agradecer muito Valeu Vitão Por dar essa força pra mim Poder apresentar Meu canal ao seu público Valeu mesmo Tamo junto Tamo junto Xplay Tamo junto É nóis Tamo aí pra ajudar Fox Farm Top irmão Valeu Fox Fox que é do Edu Aí ó Tamo junto Francisco Gameplays É... E aí mano Salve Salve Francisco Tamo junto parceirão Vida de agricultor Vida de agricultor Salve Muito top Os vídeos Pô vida de agricultor Obrigado amigão Obrigado mesmo Aí pelo elogio Tamo junto Um abração pra você Daniel Android Games Top mano Top mano Parabéns Pô Daniel Valeu amigão Valeu mesmo Tamo junto Obrigado pelo Obrigado pelo elogio E seja bem vindo Missa Missa Salve Mais um inscrito Obrigado Missa Um salve pra você E seja bem vindo ao canal Amigão Valeu mesmo Dirlene Michel da Silva Melhor canal do Youtube Pô Obrigado mesmo galera Obrigado aí Dirlene Por achar o meu canal O melhor do Youtube Muito obrigado mesmo Apesar que ainda não é galera Mas Quem sabe um dia a gente chega lá Mas obrigado aí por achar Dirlene Um abração pra você E ela mandou Salve Salve Dirlene Tamo junto hein Lucas Renan Salve Salve Lucas Tamo junto meu parceiro Valdinei Pimentel Salve Muito legal Pô Valdinei Obrigado Fico feliz que gostou Gabriel Politovski Já cheguei aqui dando um like Já me inscrevi E ativei as notificações Você é o primeiro Youtuber Que traz O FS19 Pra PS4 A maioria dos que eu vejo É só pra PC Mas você trouxe pra PS4 Show demais Curti teu canal Que isso hein Gabriel Obrigado amigão Tamo junto Fico feliz que você gostou E galera Pelo jeito então O canal Agro aí É um dos Únicos aí né Então já é mais um motivo aí Pra você estar deixando o like Pra você estar compartilhando Joga nos grupos aí seus aí E se você tem um grupo aí Que eu não esteja Manda pra mim Fala Vitão Você tá indo nesse grupo aqui Quer entrar Manda pra mim aí galera Pra mim tá conhecendo mais pessoas Me ajude a compartilhar os vídeos Pra gente chegar em mais inscritos E mais pessoas aí Beleza Obrigado Gabriel Obrigado aí mesmo amigão Fico feliz aí que você gostou Miqueia Dranz Vídeo muito Vídeos muita qualidade Cara Gostei Um dia chego lá Claro que você chega Miqueia Obrigado aí pelo elogio Tamo junto VRP Games Top demais mano Sou o Vladimir Do grupo do Zap Sucesso aí pra você Um grande abraço Pô Obrigado Vladimir Tamo junto amigão Um abraço pra você aí E Seja bem vindo ao canal Juninho play Juninho play Play Na Gameplay galera Salve Vito Aí sim hein Um salve aí pro Juninho Tamo junto Juninho é meu parceiro Aí ó É nóis Juninho Ele comentou Irmão do Cássio Um abraço pra toda sua família Especial aí ó Cássio Selena Dona Ivonete A Andressa A O Juninho Tem a Menininha do Acácio aí ó Que nasceu Faz um tempo Eu esqueci o nome dela Um abraço pra vocês aí ó Vocês são Feras demais hein Um abração Gosto muito de vocês Saudade de vocês aí Ô Cacião Pô Aparece caramba E ele comentou Top demais Esses vídeos Parabéns Obrigado Juninho Tamo junto Fico feliz que vocês gostaram aí E Pau no gato Acabou galera Cinco minutos de abraços aí Fico muito feliz quando isso acontece Quer dizer que vocês gostaram Então é vídeo de 500 inscritos Bombou Então agora galera É só granada aí pra vocês hein Então vamos pra hoje galera Antes da gente começar Que o negócio tá brabo Aqui o serviço Não esquece de deixar o like Compartilhar nos grupos Pra tá chegando em mais pessoas Compartilha em todos os grupos aí seus Manda no face Na cidade de vocês Pra tá conhecendo O pessoal da cidade Vamos ajudar galera Vamos com tudo aí Pro Agro se joga Chegar em mais lugares aí Beleza? Então Se você não é inscrito Se inscreve aí agora Ativa o sininho E se você já é inscrito Deixa o like Comenta e compartilha o canal Pega o link E compartilha aí com todo mundo E ajuda o Vitão aí Beleza? Tamo junto Se vocês compartilhar Pode mandar pra mim Fala aí Vitão Eu tô te ajudando cara Pode mandar aí Que eu mando um abraço especial Faço um post especial Lá no Instagram Na página nossa Se você não quiser Se você não segue ainda Segue ela lá Então Compartilha aí Que vale a pena hein Vocês vão ganhar um Um cantinho especial Na página galera Beleza? Pau no gato aqui agora galera Quase 600 inscritos Não tô nem acreditando nisso galera Olha Pelo amor de Deus Obrigado mesmo Bom galera Hoje a gente tá aqui com o Puma A gente tava almoçando aqui né Que Paramos pra almoçar aí Embarca a árvore E A gente vai abrir um terreno Aqui o patrão Mandou A gente vai abrir um terreno Aqui galera Aqui aquele morro Que fica o mangueiro Fica as coisas aqui E ele ainda tá nas costas Da fazenda Então entendeu? Então nós vai Demarcar aqui Pra gente tá Fazendo abrindo um campo novo Aqui Certo? Bom então Vamos lá então Chega aí de falar De conversar De Tô zoando galera Sabe que aqui a gente Sempre troca aquela ideia né Então bora lá Vamos botar a mão na massa Vamos abrir esse terreno aqui E boa Vou demarcar o bicho aqui Ainda vai tá arrancando o ar Pelo amor de Deus Essa capoeira Essa capoava Que tá de capoeira Essa capoava Esse mato Que tá aqui rapaz Olha Pelo amor de Deus É isso Feia coisa aqui galera Aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. a gente vai dar um jeito só pra morte, galera, aqui não abre os jogos só não dá jeito pra morte, o resto vai dando um jeito olha aí, ó chegamos aqui, ó, né, já vai matar essa, meteu o gradão em tudo aqui essa rocinha aqui, pelo jeito, tá morta bom, vou fazer até aqui, vou deixar esse espaço aqui, eu vou fazer um... como se fosse um piquete aí pra tirar, ou qualquer coisa, depois a gente volta e puxa lá, que não vai ficar muito comprido, galera, olha lá vai ficar muita coisa e não dá, né deixar ali pra fazer... pra tirar uma grama pro gado ali, pra estar roçando, né fazer até um... abrir um campo mesmo, uma roça ali pra plantar grama e... repugado ali e aí 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 a lá galera e aí Tchau, tchau. E é isso aí, ó. Tranquilinho. Fazendo a demarcação aí. O terreno, pelo jeito, ficou fino e ficou comprido, né? Mas tá bom. Tá bom. Eu vou deixar demarcado e depois os caras vêm e vão cortar esse coqueiro. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que está passando na rádio, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá. 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 legal aí o nossa roça e não vieram ficar pronta mesmo formato mais está bem bacana galera ensinar que um negócio pra vocês aqui ó eu aprendi quando vocês foram limpar o pé da árvore sempre virando para o lado esquerdo então vem ó e aí e dá para limpar mais entendeu mas é aí é mais um giro aí no pé da bicha aí mas isso não pode fazer com a plantadeira entendeu galera a plantadeira tem que deixar um leitinho ali a grade já dá pra fazer um pouco mais mais com a plantadeira never bom galera para não ficar muito grande só ficar nessa coisa de abrir os campos aqui eu vou estar parando aqui ó qualquer coisa depois eu continuo e trago para vocês aí ela pronta vamos ver vamos ver mas terminar o vídeo quero mostrar um negócio bem bacana pra vocês a pai que mata aqui pegar uma roçadeira e roçar aqui é uma foice o negócio aqui a casinha do que eu usar tirar um descanso então um colchão aí galera pelo amor de o que que tem agora não compramos um umas cabeça ligado aí ó ó a cada o 11 braminho aí ó é uma holandesa o gersinho e sim ó 20 cabelo de vaca aí é então um pouco de comida aqui então um pé de árvore aqui o negócio é cortar aí e não só deu não corte o nosso compramos se esse caminhãozinho aqui para tratar mas é bom em galera prático negócio o que que é essa marca aqui é estranho bom e temos aqui embaixo também compramos a o compramos dois cavalinhos aqui do pangaré aqui ó e é isso aí meus queridos espero que vocês tenham gostado aí do vídeo a paisagem bonita e fiquem com deus galera compartilhem manda para os grupos aí manda põe no face põe aí no grupo no fundo no face da cidade aí de vocês põe aí no grupo da cidade feira do rolo essas coisas aí vamos ajudar o agro se joga chegar em mais lugares aí e mais pessoas tá conhecendo obrigado vão bater 600 vão continuar nesse pique que a gente vai longe fiquem com deus espero que vocês gostem valeu e falou